Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra te ensinar como você vai desinflamar o seu organismo. Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Bom, basicamente um organismo inflamado, ele vai fazer com que você acumule mais gordura, tá? É basicamente colocar o seu corpo todo contra você. Mas isso é uma resposta de defesa do seu organismo. É uma resposta do seu sistema imunológico, tá? Porque, basicamente, vamos entender o seguinte. Se você só come porcaria, se você é sedentário, se você bebe, se você fuma, o seu corpo vai encher de quê? Toxinas, tá? E o seu corpo não vai dar conta de eliminar tudo. E aí vai ficar acumulando, acumulando, acumulando. E o que vai acontecer? O seu corpo, o seu organismo vai inflamar. E um organismo inflamado, como eu disse, acumula cada vez mais gordura. É uma bola de neve. Bom, basicamente, como a gente faz pra eliminar então, André? O que faz diminuir e eliminar essa inflamação no nosso organismo? Bom, basicamente, há vários alimentos que auxiliam nisso, tá? Principalmente alimentos ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios, tá? Então, por exemplo, as ervas e especiarias, como manjericão, pimenta, gengibre, alçafrão, alecrim, enfim. Todas essas especiarias e ervas, elas contêm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Ou seja, vai auxiliar, tá? Presta atenção. Ela não vai, literalmente, tirar a toxina do seu organismo. Ela não vai, literalmente, desinflamar o seu organismo. Ela vai auxiliar esse processo. Outra coisa também que vai te ajudar muito, eliminar e reduzir a inflamação do seu organismo, é a seguinte. É consumir peixe. Por quê? São ricos em ômega 3, tá? Peixes, sardinhas, enfim. Eles são ricos em ômega 3. E eles têm um papel importantíssimo pra auxiliar nessa redução de inflamação no organismo. Outra coisa também que vai ajudar você muito a beber água, tá? A água, como eu sempre falo, é um dos maiores antioxidantes aí que tem. Porque ela vai eliminar muita toxina. Vai auxiliar muito a eliminação de toxinas, beleza? Então, beba bastante água de acordo com o seu peso, tá? Como eu sei a quantidade certa de água que eu tenho que beber? 33 ml por quilo que você tem, beleza? Nos dias que você não treina, em 45 ml vezes o peso que você tem nos dias de treinamento. Então, beba muita água, galera. Isso é muito importante, beleza? E não se esqueça de um dos alimentos muito importantes também. Que são os alimentos ricos em vitamina C. Laranja, kiwi, abacaxi, enfim. A vitamina C, ela auxilia muito nesse processo. Então, ela vai ajudar a combater esse processo, beleza? Então, galera. Basicamente, esse é um dos alimentos que você já pode começar a introduzir aí na sua vida. Porque vai te auxiliar muito. Mas não adianta nada você comer porcaria. Ficar no tabagismo. Ficar no alcoolismo. Ter uma vida sedentária. Ter uma vida que só come porcaria. Você não vai conseguir desintoxicar o seu organismo, tá? Então, você precisa mudar todos esses pilares e agregar com essas dicas que eu acabei de te dar. Aí sim, você vai conseguir realmente mudar de vida, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreve no meu canal. E até a próxima.